Se alguém te pedisse para pregar um prego na parede, o que você usaria? Um martelo, uma chave de fenda ou fita adesiva? E se alguém te pedisse para colar duas folhas juntas uma na outra, qual você escolheria? Do mesmo jeito que não dá para pregar um prego usando uma chave de fenda, a gente precisa aprender a usar muito bem cada ferramenta que nós temos à disposição para tirar o melhor dela. O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos estudar diferentes tipos de microscópio. Aqui onde nós estamos agora é o Laboratório de Tecnologias Educacionais, onde nós temos montado um laboratório remoto. Aqui nós temos vários experimentos de biologia, química, bioquímica, mas todos os controles para você acessar e manipular os experimentos estão disponíveis online. Um dos experimentos que nós temos aqui, que é o que a gente vai olhar hoje, são os de microscopia. Enquanto todos os experimentos ficam montados aqui no LTE, a parte de microscopia fica em uma sala separada, lá no fundo do departamento. Aqui ficam os microscópios daqui do LTE. A gente vai dar uma olhadinha em cada um deles a partir de agora. Primeiro, nós temos esses quatro microscópios USB. Esses microscópios, eles são bem baratinhos, custam mais ou menos 40, 50 reais. E eles são muito bons, porque além de ser versáteis, eles já vêm com a iluminação pronta. Então, é muito simples de você simplesmente conectar e já pode fazer uso deles. Nós temos aqui as quatro amostras, que estão disponíveis lá no site do LTE. E também aqui do lado, algumas outras que são colocadas de tempos em tempos, para vocês terem uma olhada lá. Aqui em cima, nós temos também dois microscópios comuns, oculares, que diferentemente dos microscópios USB, que é simplesmente você só colocar a sua amostra embaixo e apontar, aqui nesse caso, a gente precisa ter uma certa lâmina, que são esses materiais aqui de nosso de estudo. Uma lâmina nada mais é do que uma fatia muito fininha do material que você quer estudar. Uma lâmina de microscopia, ela pode ter, por exemplo, um corte bem fininho de um material, de algum órgão que você queira estudar. Aqui no LTE, nós temos essas duas caixinhas, que tem de tudo. A gente tem desde... Vamos dar uma olhada. Asas de abelha, a gente tem bambu, a gente tem folhas de algodão, a gente tem desde perna de mosca até sangue de peixe. Tem de tudo. Uma lâmina de microscopia pode conter qualquer tipo de material que você queira, contanto que você consiga fixar ela muito bem naquele pedacinho de vidro, para que você consiga analisar dentro do seu microscópio. E por último, nós temos aqui também o microscópio invertido. Se você lembra lá do vídeo do microscópio aqui no canal, ou então simplesmente se você deu uma olhadinha nesses aqui, você percebe que a fonte de luz dele vem embaixo e as lentes oculares são colocadas em cima. Enquanto que aqui no caso do microscópio invertido, em vez da luz vir de baixo, a luz vem de cima e faz todo esse caminho contrário e é jogada aqui nas lentes oculares. Mas você pode estar se perguntando também por que essas lentes oculares estão tampadas. É porque aqui no nosso caso, em vez de a luz fazer esse caminho subindo, passando pela nossa amostra e vindo direto para a lente ocular, a gente colocou aqui uma câmera adaptada com essa pecinha aqui que foi feita na impressora 3D. A imagem que chega do microscópio, ela bate nessa câmera e é levada então lá para o site do LTE. E aí, você gostou? Mas você pode estar se perguntando também como é que todos esses microscópios, acender e apagar de luzes e a imagem que a gente tira dos microscópios pode ser levada lá até o site do LTE. O que acontece aqui é que todos eles estão conectados nessas plaquinhas que são chamadas de placas Arduino. Eles estão conectados também em algumas que são chamadas de placas Raspberry Pi. Essas plaquinhas, elas são como se fossem microcomputadores em que a gente consegue rodar programas e manipular alguns componentes que forem conectados nela. Aquelas plaquinhas que a gente viu lá na sala com os microscópios elas são muito versáteis, elas conseguem fazer praticamente de tudo. Mas aqui no laboratório a gente resolveu dar uma padronizada nelas. Então, a gente está usando as plaquinhas Raspberry para coletar a imagem das câmeras enquanto que as plaquinhas de Arduino elas estão sendo usadas mais para controle das funções de cada um dos experimentos. Mas agora, finalmente chegou a hora da gente ver cada um dos experimentos em ação. Esse aqui é o site do LTE onde você pode acessar tudo o que a gente faz ver um pouquinho sobre a gente quem são os nossos pesquisadores e alguns dos outros produtos que a gente faz. Aqui nessa aba experimentos, você pode ver todos os experimentos que tem aqui no laboratório remoto. A gente vai dar uma olhadinha hoje nos microscópios. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Nesse microscópio, a gente tem o controle das lâmpadas, por exemplo. E são neles que a gente viu lá na sala dos microscópios que a gente tem, por exemplo, as lâminas. Essas lâminas, elas são trocadas de tantos em tantos dias acabam sendo trocadas semanalmente para que você consiga estudar cada um deles. Lembrando que o mais importante, como a gente colocou aqui, não é acertar, mas sim observar e conseguir descrever o que você está vendo. Além disso, nós temos também outros microscópios com atividades que têm aquelas amostras que a gente viu lá no caso das lupas com a descrição desses animais. e, por fim, o microscópio invertido. Aqui, no caso do microscópio invertido, nós temos essas duas câmeras. A câmera do microscópio, que está com a luz um pouquinho maluca aqui, como vocês podem ver, e a câmera mostrando o microscópio como um todo mesmo. E essa é a graça, na verdade, da gente ver um laboratório remoto em que a gente consegue visualizar o experimento acontecendo em tempo real. E esses foram os experimentos de microscopia que a gente tem aqui no LTE. Eu espero que vocês tenham gostado. E da mesma maneira que a gente não pode usar aquela chave de fenda para pregar o prego, é muito bom a gente aprender exatamente para que serve cada um dos microscópios e o que a gente pode tirar de melhor de cada um deles. Sendo que, aqui no LTE, nós temos, inclusive, diferentes funções para cada um dos experimentos. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre como funciona aqui o Laboratório de Tecnologias Educacionais, dá uma olhadinha no outro vídeo aqui dessa série, em que eu explico tudo sobre como ele funciona para que você consiga acessar e manipular e conseguir estudar com todos os experimentos. E se você gostou, não esquece de deixar um like, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e se inscrever aqui no canal do LTE para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui da série. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se alguém te pedisse para colar um... Se alguém te pedisse para... Cena 8, take 3. Da mesma maneira e do mesmo jeito... Do mesmo jeito...